Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, tudo bem? Mais um TVC agora nesta quinta-feira e no programa de hoje vamos saber da previsão do tempo. O IMET emitiu um alerta de tempestade e chuva forte para todo o Mato Grosso do Sul. Será que ela vem? Tem notícias da economia também. Tá chegando a hora de comprar o material escolar. Notícias de Paranaíba, campo grande e claro do setor policial. Bora, TVC agora! Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar do trabalho da Polícia Militar, que conseguiu recuperar duas motos portadas no começo da semana. Eu conto em detalhes todas as ocorrências. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. Você já fez a compra do material escolar para esse ano? O PROCON aqui de Três Lagoas lançou uma pesquisa de preços. Já já eu volto com mais informações. TVC agora! Olá, sejam todos bem-vindos. TVC agora é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC agora é de Três Lagoas. Fique comigo. Sejam todos bem-vindos nesta quinta-feira. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel. Bom dia, Donaê. Na Três, Donaê. Estamos aqui. O que nos acompanha aí pelas redes sociais. barra cultura em TVC, facebook.com barra jpnews. E também tem o nosso WhatsApp, né? Opa! 992344539. Participe conosco. Isso mesmo. Manda sua selfie, manda sua mensagem de texto, sua nota de áudio. Manda aqui pra gente a respeito das informações. Pode opinar à vontade as matérias, as notícias. Pois é, 992344539. Israel, quinta-feira. Pois é, menina. Pois é, voou. Ó, no estalar de dedos, já estamos se aproximando de mais um outro final de semana. Pois é, Israel. Daqui a pouco já é sexta, sábado e domingo a gente pisca. E já foi. Ai, meu Deus do céu. Voltamos para a câmera dois, porque hoje tem TVC na rua. Vamos lá para a Chácara Imperial. Atenção aí os moradores da Chácara Imperial. Hoje o TVC na rua é aí no teu bairro, hein? Temos reclamação de terreno baldio. Nossa, Israel. E adivinha quem é o proprietário? Daqui a pouco a gente conta. Mari Verdun. Ah, desculpa. Deixa eu te falar. A gente tem muita informação, muita notícia. Mas o pessoal quer saber da nossa promoção, Israel. Muito bem, dona Mari Verdun. Só anda a pé quem quer. Isso mesmo. Nossa promoção já está bombando. Inclusive... É amanhã. Amanhã. Amanhã temos mais um sorteio de 500 reais para você. Então, ó, você está chegando agora. Sabe como que participa? Não? Vou te falar. Basta comprar as empresas participantes dessa promoção. Mari, mas aonde que está as empresas? Opa, ó aqui, ó. Ó, 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 ó. Aqui, para quem nos acompanha pela TV ou também pelas nossas lives, vai passando o nome de apenas algumas empresas parceiras. Mas a lista completa você encontra no nosso portal RCN67. Para você que está nos ouvindo pela cultura FM 106.5, basta acessar o portal rcn67.com.br. A promoção já vai cair direto lá na página com todas as empresas, lojas que estão aí participando desta mega promoção em conjunto, o grupo RCN, em conjunto com a Gambarato Bike Shopping. E não para por aí, porque não são apenas 500 reais que a gente vai entregar. Não? Tem uma bike elétrica todo final do mês aqui para você. Que bacana, Mari. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre aí esta promoção aí da só anda a pé quem quer. Mas antes, diretor, de chamar os destaques, vamos para a câmera 3 novamente? Olha, um passinho para trás, dona Mari. Olha a elegância de Mari Verdun nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro. Pois é. Olha, Zéu, muito obrigada. Parabéns. Mas eu quero falar para o pessoal de casa que nós dois estamos muito elegantes hoje. E olha, a gente nem combinou, gente. Chegamos aqui, eu cheguei de preto e Zéu já estava pronto. De preto. É uma sintonia. É uma sintonia. Voltamos para a câmera 2. Olha, participe conosco então, mande sua mensagem, mande sua selfie, opine à vontade nas matérias. Daqui a pouco a gente vai também mostrar ao pessoal do Facebook. Alô, galera do Facebook, está na live do JP News MS. Obrigado pela companhia. Curta, comente e compartilhe à vontade. E pode marcar. Ah, é, pode marcar. Pode. Tem uma informação que estava querendo saber, o primo, a avó, o tio, marca lá na nossa live no Facebook. É isso mesmo. E no programa de hoje nós vamos falar aí sobre a ação da Polícia Civil que recuperou aí bicicleta furtada em um estacionamento no mercado aqui de Três Lagoas. Pois é, o Monitebete anunciou cinco secretários da pasta. Notícias de política. E também temos notícias do teu bairro. Uma moradora denuncia vizinhos após o pitbull estar solto. Olha que perigo. Pois é. A gente não sabe como que reage cada cachorro, né? Mas é de responsabilidade do dono, dona Mari Verdano. Tem que cuidar. Às vezes o cachorro não ataca o proprietário, porque está ali acostumado. Mas e a criança? E o motoqueiro? E as pessoas na rua? Então é de responsabilidade do dono, do cachorro aí, cuidar. Daqui a pouco a gente vai entender mais sobre esta matéria aí. Bora? Bora começar, né? Start. Play. TVC Agora está no ar. TVC Agora. O Sesc Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Quero agradecer a você que compra o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade, mais 20 mil reais. O MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E hoje, Três Lagoas começou com uma temperatura agradável. De manhã, o céu estava aí parcialmente nublado, registrando os seus 23, 24 graus. Mas, no decorrer da manhã, as temperaturas já se elevaram. Hoje, registramos 32 graus de máxima. O sol apareceu para dar um oizinho, mas tem previsão de chuva agora no período da tarde e à noite. Bom, quem nos acompanha aí pela TVC 13.1 ou pelas nossas lives, vamos saber como que tá o tempo lá fora, né? Olha, já está parcialmente nublado, né? Tá tentando abrir aqui, mas no período da tarde vem mais chuva por aí, viu, gente? Hoje, a máxima é de 32 graus, como eu falei pra vocês. Então, se preparem, porque tem chuva, tem mormaço, tem calor. Então, vamos saber como que ficam as temperaturas. Mas, antes, quero dividir tela aqui com o meu amigo Israel Espíndola, porque tem alerta, né? Isso mesmo, Israel? É isso mesmo, Mário Verdam. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu desde ontem um alerta amarelo para potenciar a tempestade. E hoje, é alerta laranja para todo o Mato Grosso do Sul, de chuvas fortes em grande parte do estado, incluindo Três Lagoas. Só para acrescentar, viu, Mário? Ontem, no final da tarde, choveu bem em Três Lagoas. Aí, as pessoas falam, mas onde? Que bairro? Gente, a chuva caiu aí na zona rural de Três Lagoas. Houve registro, sim, de chuva forte aqui em Três Lagoas. Mário? Muito obrigada, Israel. Isso mesmo. Tem bairro que chove, tem algumas partes de Três Lagoas que caem uma água, outras não. Nossa cidade crescendo, não é mesmo? Mas vamos saber, então, como que fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui na Costa Leste. Três Lagoas, então, olha, 32 graus de máxima. Brasilândia, sempre parecido ali também, na casa dos 32 graus. Água clara, 29 graus. Lembrando que a água clara começa aí amanhã com um solzinho, mas tem previsão de chuva forte na parte da tarde, viu, gente? Vamos para a parecida do tabuado. Lá em Aparecida, a máxima de 31 graus, Paranaíba, 32 graus e Inocência, 30 graus. Israel, é com você. Obrigado, Mário Verdam, aí, por trazendo a informação do tempo e do clima aqui para a nossa Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Nas últimas semanas, os casos de Covid-19 vêm crescendo em nosso município. Em apenas três, entre os dias 3 e 10 de janeiro, foram registrados 182 casos. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde traz um alerta para a população. Quem tem os detalhes é a Beatriz Benedetti. Bom dia, Ana. Olha só, a cada semana, o número de casos de Covid-19 em Três Lagoas aumenta e demonstra que os cuidados devem ser redobrados. O novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde aponta mais 182 novos casos da doença, que foram registrados entre o dia 3 e 10 de janeiro deste ano. São, em média, 26 testes positivos por dia neste período, o que resulta em três pacientes internados aqui no Hospital Auxiliadora. Eles estão na enfermaria em tratamento contra o vírus. Entre novembro e dezembro do ano passado, duas pessoas morreram aqui na cidade. Desde o início da pandemia, Três Lagoas perdeu 555 vidas para a Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, somente no período de uma semana, entre os dias 3 e 10 de janeiro, foram contabilizados mais 20 mortes, incluindo o de um homem de 33 anos. São quase três mortes por dia, Ana. A quantidade de óbitos durante a pandemia chega a 10.944 no Estado. O boletim aponta também que, ao todo, 59 pacientes estão hospitalizados por conta da doença, sendo 35 em leitos clínicos e 24 em UTIs. Com o aumento de casos confirmados de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dos moradores realizarem os testes e destaca que as unidades de saúde oferecem o exame de forma gratuita para a população. No total, são 12 unidades que realizam o procedimento. Eu vou aproveitar para falar para quem nos acompanha quais são essas unidades. Então, são elas a do Arapuá, Vila Nova, Novo Oeste, Paranapungá, Santa Luzia, Santa Rita, São Carlos, Vila Alegre e Vila Aro. Também temos as unidades da Vila Piloto, do Interlagos e também a unidade de pronto atendimento UPA. Além disso, vale destacar também a importância de estar com o esquema vacinal completo. Caso esteja faltando alguma dose no seu esquema vacinal, basta ir até uma das unidades de saúde que eu mencionei para garantir os imunizantes. Eles são todos disponíveis nas unidades do município. Está certo, Bia. Obrigado pela sua informação. Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ele, Gerson Assoff, que traz a informação aí do canal digital do Detran, gente, que auxilia na emissão de carteiras de habilitação para condutores de Mato Grosso do Sul. A CNH Agio teve um aumento de mais de 60% em acesso do ano passado. É isso mesmo, Gerson? Bom dia. É isso mesmo, Rael. Bom dia para você e para toda a nossa audiência aí. A gente sabe que a criação de ferramentas digitais está cada vez mais agilizando os atendimentos e facilitando a vida dos usuários do Detran aqui em Mato Grosso do Sul. E os serviços relacionados ao documento emitido para condutor estão entre os mais procurados, viu? A quantidade de carteiras de habilitação emitidas pelo canal CNH Digital aumentou em 64,33% em 2022. Quando essa ferramenta digital foi disponibilizada à população lá em 2018, foram feitos mais de 10 mil procedimentos. Em Mato Grosso do Sul, existem cerca de 280 mil CNHs vencidas, o que corresponde a 20% do total, sendo 10% do grupo de atraso de um mês a cinco anos e outros 10% a mais de cinco anos sem serem renovados. As autoridades de trânsito informam que é necessário que o condutor está sempre atento à situação do seu documento e a renovação deve ser feita até 30 dias após o vencimento do documento, viu? E olha, dirigir com habilitação vencida resulta também na aplicação de multa no valor de R$ 293, além de sete pontos na carteira. Então, é importante sempre estar atento como que está aí a situação da nossa CNH. E você, Israel, como que está a sua CNH? Está tudo certinho? Ei, Gerson, você tinha que tocar no assunto, rapaz. Vem-se agora dia 30 de janeiro, meu amigo. Olha só. 30 dias para renovar, hein? Não pode estar mole. Não, os 30 dias tudo bem. O problema é preparando diante do IPTU, do IPVA, mais esse gasto ainda aí com custo para fazer, renovar a CNH, meu amigo. Mas, enfim, tem que fazer, né? Tem que renovar. Ô, Gerson, aproveitando aí a sua participação aqui conosco aqui, fala para a gente aí uma prévia aí da previsão do tempo para Campo Grande. Como é que está a capital nesta quinta-feira? Olha, durante toda manhã céu limpo e pela previsão vai continuar, viu? Agora aqui em Campo Grande, 27 graus, céu limpo, poucas nuvens e o sol deu as caras aqui desde cedo aqui na capital. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Valeu, Zé. Bom trabalho para vocês aí. Bom, agora eu quero falar para você o seguinte. Ano novo, casa com tudo, não é? Inclusive com a Todimo. Afinal, quem tem tudo para construir, reformar e decorar? Além disso, você tem variedade e pagamento facilitado em até 8 vezes, sem juros e sem parcela mínima. Quer começar 2023 com tudo? Então passe na Todimo. Confere aí de perto todas as novidades e preços baixos da loja e anote para vocês, hein? Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Kit Selit Elite já vem pronto para instalar por R$ 1.299,90. Ex-mirilhadeira Bosch R$ 399,90. E permeabilizante da Vedacit por R$ 139,90. E a caixa d'água Forteleve 500 litros por R$ 229,90. Ano novo? É claro que casa com Todimo, compre nas lojas físicas ou pelo site todimo.com.br e receba aí no conforto do seu lar ou se você preferir, é claro, retire na loja. Todimo! Gente, uma equipe diversa com linhas de pensamentos diferentes e atuando em harmonia com outros ministérios da área econômica. Assim, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, anunciou cinco secretários da pasta. Vamos conferir. Sabemos o quanto é importante o Ministério do Planejamento e Orçamento. O ministério que é, ao lado do Ministério da Fazenda, o coração do governo federal e ao lado também do Ministério de Gestão e Inovação. Essa primeira reunião de trabalho que nós vamos ter com a nossa equipe, eu aproveitei, em função dos últimos acontecimentos, para unir, porque o tempo urge, a nossa reunião de trabalho com o anúncio que agora eu faço oficialmente como ministra da nossa equipe, que é a primeira, vamos dizer, leva de pelo menos mais duas que faremos da apresentação para a população brasileira, daqueles que vão estar ao meu lado regendo essa orquestra tão importante. Quero começar dizendo que o primeiro critério, obviamente, é a competência individual, a trajetória profissional de cada um, mas dentro dos inúmeros currículos, dos inúmeros economistas, administradores, enfim, profissionais, nós fizemos questão de começar anunciando que aqui tem igualdade de gênero. Portanto, estão equiparados, nós temos três homens e três mulheres igualmente na escala, na hierarquia de comando, comandando a partir de agora essa pasta, esse ministério tão importante. Esse é o primeiro ponto, que tem capacidade, experiência individual e mais do que isso, complementaridade. Eu acho que é isso que é o mais importante. A experiência de cada um, e eu vou ler o currículo, mini currículo de cada um, vocês vão ver que um complementa o outro. Então, são vozes distintas, inclusive no timbre, sopranos e tenores, aqui que vão estar nos ajudando nesse processo. Lembrando que nesse coral nós temos uma partitura única, a partitura maior é a do Presidente da República. Ali está, com todas as letras, na decisão política, o que nós precisamos fazer pelo país. Eu resumiria nessa partitura duas palavras que são essenciais. Lamentavelmente, temos que voltar a falar que a primeira e absoluta é a democracia. Então, essa palavra não vai poder, nesses próximos quatro anos, sair da nossa boca diante da importância dela, sem ela não temos nada, e diante de tantos retrocessos. Nós acabamos de passar por um Presidente da República que, através do negacionismo e do autoritarismo, estimulou e tirou da essência de alguns poucos aquilo que há de pior. E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo são tentativas de um retrocesso civilizatório, de se alcançar o poder de forma golpista, para não dizer de outra forma, violando a soberania popular. Então, democracia é sempre democracia, como diz, e todos dizem corretamente, o curso da democracia é a eterna vigilância. Então, nós estaremos atentos. Essa é a primeira ordem dada pelo Presidente da República, e nós estaremos sempre aqui, sempre que possível, falando dela e da importância dela. E o segundo, que seria, na realidade, se estivéssemos em tempos normais citando, é uma palavrinha só, que resume absolutamente tudo o que nós temos que fazer aqui. O que o Presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira, no caso específico, nosso ministério, esteja dentro do orçamento. Os quase 210 milhões de brasileiros estarão dentro do orçamento federal. O pobre dentro do orçamento, as mulheres dentro do orçamento, a diversidade dentro do orçamento, os jovens e idosos dentro do orçamento, as políticas públicas essenciais dentro do orçamento. É óbvio que não temos recursos suficientes para resolver o problema do Brasil em nenhum ano. Vamos tentar dentro dos quatro anos, e vamos elaborar um PPA já deixando um quinto ano aí pronto, mas a nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer, obviamente, um planejamento, isso requer uma avaliação periódica, com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em todas as suas passas, e isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da mão, sejamos rigorosos, não só na análise legal, técnica do orçamento, mas também da decisão do que gastar, como gastar dentro da prioridade. Eu gostaria de encerrar essa primeira fase, fala dizendo que aqui é um corpo técnico, portanto, as decisões, primeiro, são técnicas, depois de uma análise política, junto com a Casa Civil, com os demais ministérios, nós vamos estar sempre discutindo as relevâncias e as prioridades das políticas públicas para levar a decisão final do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o maestro mor, portanto, ele vai ter sempre a palavra final daquilo que é considerado prioridade quando nós estivermos diante de um impasse orçamentário. Vamos falar de giga? Eu não. Quem tem os detalhes, as informações, as promoções dessa loja, é ela, a Mari. Israel, olha só onde eu estou. Aqui na loja giga, a gigante em material escolar. Olha só, janeiro chegou, papai e mamãe já estão com aquela lista de material em mãos, né? Então, eu separei aqui para vocês alguns materiais para estar levando aí para a criançada. Lápis de cor, nós temos aqui de 12 cores por apenas R$ 4,99. Eu sei que essa galerinha aí gosta de uma pintura, né? Então, aqui na giga, você encontra por apenas R$ 4,99. Mas não para por aí não, viu? Porque aqui nós também temos folha sulfite A4, ó. Xamex, folha sulfite, por apenas R$ 27,99. Ah, mas você não está com a lista de materiais em mãos? Mas você está aí precisando para o seu escritório? Você encontra aqui também na loja giga. E olha, vem aqui comigo, porque também tem caderno de uma matéria de diversas estampas. Olha só, por apenas R$ 9,99. Gente, a criançada também que gosta de vários personagens encontra aqui na giga. E sem falar, gente, que você pode dividir aí as suas compras em 12 vezes no cartão sem juros. É, é muito bom, não é? Olha, voltando aqui para falar de material, a gente vai falar dessa mochila que está por apenas R$ 34,39. Isso mesmo, gente. Diversas repartições. Você pode levar aí seu caderno, seus livros. E olha, muito bonita, né? Vem para a giga, vem para a gigante em material escolar. Muito bem, dona Mari Verda. Agora vamos até Paranaíba, porque por lá, uma moradora denuncia vizinhos após Pitbull solto quase atacar a filha. Quem tem os detalhes, o Alex Santos. Situação de abandono e quase ataque à filha fez uma mulher de 41 anos denunciar seus vizinhos por maus tratos a dois cachorros da raça Pitbull aqui em Paranaíba. Segundo a mulher, moradora do bairro Santa Lúcia, os animais apresentam magreza e vários hematomas pelo corpo. Conforme a mulher, a polícia se viu. Os Pitbulls foram soltos há cerca de dois dias e ela acredita que foram despejados da residência. Além disso, esses animais têm colocado em risco não só a segurança dela, como também dos moradores da região. Porém, na última segunda-feira, olha só, um dos animais tentou atacar a sua filha quando elas passavam pelo local. Mas um dos moradores da residência conseguiu evitar o ataque. Ela então resolveu procurar a delegacia para denunciar a situação, temendo pela integridade dos animais e também o risco aos pedestres da região, pois esses animais estão soltos e sem os cuidados necessários. Pois é, gente, a responsabilidade do animal é do doutor. Cuidado, ninguém está querendo proibir cachorro de ninguém, não. Mas tem que ter cuidado, porque se ataca uma criança, meu Deus, quantas notícias vocês já não acompanharam, presenciaram aí de ataque de cachorro a crianças aí, trágicos, né? Então, você tem um animal, você é o responsável por ele, mantenha ele dentro de casa. Se for sair na rua, com coleira, tá bom? Agora, vamos conversar com ela, Mari Verdam. Pois bem, já temos participações? Com certeza, temos fotos, temos recadinhos, então vamos com as nossas fotos primeiro, né? Ontem, dona Mari Verdam, a senhora estava muito serelepe. É. O programa ficou muito... Não parecia um programa. Parecia o quê? Não estou te entendendo. Não posso falar. Você de casa aí, não achou? Não estou entendendo, gente, que ele está querendo dizer que estava aparecendo. Bagunçou, pintou... Eu! E bordou. Como se eu bagunçasse sozinha, tá? Vamos lá. Quem são essas duas? Vamos de participações. Boa tarde, galera do TVC, beijos no coração. Estamos aqui de olho na tela, todos os dias. Essa é a Miriam e a netinha Carol, lindo. Olha aí! Que biquinho mais linda! Que fofura! Quantos aninhos, Miriam? Manda aqui pra gente depois e dá um beijo... Miriam. Miriam, depois dá um beijo nela e depois manda aqui pra gente falar depois. Ela mandou uma foto também assistindo a gente, olha. Vamos ver. Aí, ó. Olha aí. Nozes. 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 Muito obrigada, viu, Miriam? Um beijo pra você. De qual bairro que ela é? Ela é do Jardim Planalto. Alô, galera do Jardim Planalto. Um abraço pra vocês que estão acompanhando aí o TVC agora nesta quinta-feira. Um abraço pra todos vocês que estão aqui conosco, viu? Ó, nós temos também um recadinho. Levanta pra mim, menino. Esse é o Heitor. Deixa eu ver o nominho dele aqui. Heitor, aqui da Vila Nova. Quem mandou foi o Papai Mauro e a Mamãe Raquel. Olha que vidão. Inveja. Brinquedo, deitadinho na sala. Eu posso dizer que estou com inveja. Eu também queria. Queria eu estar aí no tapete da minha casa, ó. Olha. Um abraço. Um beijo pra essa família que mora aqui no Vila Nova, né? Aqui do Vila Nova. Um beijo pra todos vocês, gente. Muito obrigada. Tem um recadinho aqui, Israel? Deixa eu ler pra você, olha. Bom dia. Quero pedir a vocês que falem com os coletores de lixo que estão recolhendo lixo em algumas casas e deixando de pegar em outras. Pulando algumas lixeiras que não recolhem em todos. Agora estão falando de taxa. Se já não pegam o lixo direito, né? Por gentileza, reforça eles. Atenção, então, aos meus amigos coletores. Isso é no bairro Carandá. Por favor. Mais atenção aí, hein? Capricho no serviço, menino. Capricho no serviço que você... O seu serviço é essencial para a nossa cidade, tá bom? Então, os coletores aí... Até vamos entrar em contato também com a empresa, né? Pra falar o bairro... Carandá. Lá no bairro Carandá, então, tem aí essa reclamação aí, tá bom? Obrigado por você que mandou a sua mensagem. Nós vamos entrar em contato com a empresa pra alertar, né, os nossos amigos coletores pra dar aquela caprichada e não esquecer o lixo na porta da casa dos outros, menino. Isso mesmo, isso mesmo. Olha, tem mais um recadinho, Israel. Mais um. Bom dia, Mário Israel. Bom dia. Que Deus derrame chuva de bênçãos de vocês. Ótimo final de tarde. Acompanho toda a programação desde a hora da apresentadora Ana Cristina e todos os dias assisto vocês na TVC. Benedito do bairro Jardim das Américas. Benedito, um abraço pra você. Um abraço. Obrigada pela audiência, não só aqui no TVC, mas no RCN Notícias também. Toda a nossa programação aqui da TVC, canal 13.1. Já falei quase, você ouviu o Benedito, né? Você ouviu, não ouviu? Mandou derrame a chuva de bênçãos. Não só nas nossas vidas, mas como na vida de vocês também. Isso mesmo. Da família TVC agora. De todos que estão aqui conosco, né, todos os dias, neste horário do almoço. Todos os dias. Todos os dias. Bom, por enquanto é só esses recadinhos. Só. Pois é. Daqui a pouco nós vamos dar um pulo lá na live do Facebook, né, JP News MS. Pode comentar aí. Quem será? Eu quero ver se você tá aí no Facebook, aí. Comenta aí, ô, eu tô aqui no bairro tal. A gente vai mandar um alô especial. Atenção a galera do Facebook, do JP News. E também Cultura e TVC. Não, primeiro vamos no JP News. JP News MS? Depois a gente vai pro Cultura. Então tá bom, combinado. Tá vendo, Mari, como que você já quer bagunçar? Porque tem os dois, nós estamos nos dois, tem que atender. Mas tudo bem, vamos atender primeiro o JP News. Onde você vai assim hoje, toda... Não, você sabe? Ah, eu não sei se eu posso contar. Não, não conta. Não, não conta. Não vou contar. Não, eu vim trabalhar, vim aqui. Aqui? É porque assim, todo mundo, todo mundo ficou perguntando, Mari, por que que você veio toda assim, bonita, elegante? Elegante. Não é, gente? Eu tive um sonho essa noite, que eu falei assim, ai meu Deus, um sonho no qual eu ia morrer. É sério. E morreu? Eu acordei, não, não morri, pelo amor de Deus. E morreu? Aí eu acordei e falei assim, ai gente, será? Vou usar minhas, as roupas mais bonitinhas, né? Vai que eu morro. Mari, Verdão. Ai, eu vim. O que que é isso? É verdade. Não, gente, eu não morri. Pelo amor de Deus. Eu delei. Mari, Verdão, você tem conta pra pagar. Tenho. Não pode. Para de ficar lembrando isso. Esquece essa parte, esse detalhe. Temos conta pra pagar. Para de ficar lembrando isso. Temos conta pra pagar, temos programa pra apresentar. Temos, temos recados pra mandar, abraços e beijos. Não, passou, passou. Olha só, gente. Passou, né? Passou. Então tá bom. Olha só, daqui a pouco, é no próximo bloco. Adivinha? Tem. Agora funcionou, hein? Não teve delay. Teve delay, minha amiga. Pulseira de braça. Não, hein? O SESC 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o SESC. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte e leve 500 litros por R$ 229,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com 6 unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil, diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Solta a sirene. Chama a polícia. Chama a SWAT. A SWAT não tem aqui. Tá assistindo muito Netflix. Adivinha. A tropa de choque, força tática. Atenção. Um homem. Time. Um homem. Time. De 23 anos. Time. Criança. O Choffen. Time. Não tinha nada que fazer. Time. Resolveu invadir um posto de combustível. Mas como assim, Israel? Foi abastecer o carro? Não. Foi comprar um produto na conveniência? Não. Foi lavar o carro? Não. Foi dar azia. O vigia. Foi incomodar quem tá trabalhando. Albert Silva. Pois é, Israel. Ontem, um homem de 21 anos deu trabalho, viu? Para um vigia e também para os policiais militares. Esse fato aconteceu na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Aro, aqui em Transagoas, por volta das 9 horas da noite. O vigia, que tem 51 anos, ele relatou, Israel, aos policiais militares, que chegou um indivíduo bem alterado, possivelmente sob efeito de uso de entorpecentes, viu? E aí, o que aconteceu? Lá no posto de gasolina, tem uma área de isolamento, porque chega determinado horário, eles vão fechar o posto e colocam lá umas correntes com área de isolamento. Ele entrou, arrebentou esse cordão, essas correntes que cercam aí essa área de isolamento, ele entrou dentro de um veículo que estava estacionado dentro desse posto, que era o Massaveiro, entrou lá dentro, trancou as portas, o vigia pediu para que ele saísse desse veículo educadamente, ele não quis. Em determinado momento, ele saiu desse veículo. Sabe o que ele fez, Israel? Ele entrou dentro da conveniência, pegou duas garrafas e jogou em um caminhão. Precisou de duas pessoas para conter toda a agressividade desse homem de 21 anos que estava fazendo toda essa ruaça nesse posto de combustível aqui em Três Lagoas. A polícia militar chegou, deu trabalho também para os policiais militares e ele foi levado para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio, Israel. 21 horas, 9 horas da noite, bom de já estar na cama dormindo, 21 anos, tá? Não, dando azia na rua aí, dando nojo. O Nakamura tem 21 anos, já estava em casa dormindo. O menino, olha aí, obediente. Agora o outro lá, tá lá, causando horror, dando trabalho para quem tá lá de vigia. Invadiu a conveniência, pegou duas cervejas, tacou. Ele estava drogado? Será? Possuído? Ele estava possuído? Põe a música de suspense aí, Nakamura. O povo quer saber o que estava passando na cabeça desse chafem. Só pode. Efeito de alucinógenos. Quando é isso, ele presta, né? Você pede a música de suspense, ele não põe. Mas quando você falou... Ele... Alucinógenos. Não, mas aquela outra. Aquela de... De... De ET. É. Ó. Essa música. O que passava na cabeça desse chafem para ir no posto de combustível causar, dar azia para o vigia? Oi? Eu já ouvi vozes do além aqui. É mistério entre as lagoas. O povo quer saber o que passava na cabeça desse chafem de 21 anos. Às vezes eu acho que esse programa aqui virou, sei lá, viu, gente? Vozes. Ó. Já tem uma voz aqui do diretor aqui, né? Nesse ouvido aqui falando. Tempo todo. Aí eu tô aqui comentando que você tem outras vozes. Gato, cachorro. Psiquiatra. Ah, vou ter que ir no psiquiatra, Ricardo? Benzedeira. Benzedeira? Na igreja. Na igreja eu tô indo quarta-feira fazer a novena. Tá ouvindo vozes. Vozes. Que surge. Mas também, se o... Olha de quem que é, né? O conversê. Ela afunda. E quem que é o conversê? Tá deixando louco. Gente, olha, eu vou te falar, viu? Agora é sério, hein? Olha essa notícia. Preste bem atenção. A família é feita de refém e o homem é atingido por disparo de arma de fogo durante um roubo lá em Cacilândia. Jean Martins. Olá, Isaia. Olá a todos que nos acompanham. Isaia, o fato aconteceu por volta das 22h15 de ontem em Cacilândia, cidade cerca de 100 quilômetros aqui de Paranaíba. Bandidos armados renderam a família no momento em que chegavam na residência. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi informada por uma testemunha, a qual disse ter ouvido um disparo de arma de fogo. E logo em seguida, o homem saiu correndo, gritando por socorro. De imediato, os agentes foram até o endereço citado, onde foram informados que o disparo havia acontecido na residência localizada na rua Teutônio Reis Costa, onde mora a vítima, o homem de 62 anos. Os policiais encontraram a porta da casa aberta, porém, não havia ninguém no local. Em seguida, a equipe policial recebeu a informação que a vítima havia dado entrada na Santa Casa, com a perfuração provocada por um tiro, sendo que o projétil entrou nas costas e saiu no abdômen da vítima. Em contato com as demais vítimas do roubo, mulher de 32 e homem de 33 anos, esposa e neto da vítima, o homem baleado, estes informaram que, ao chegarem em sua residência, foram rendidos e amarrados com enforca-gatos por dois indivíduos encapuzados, portando uma arma de fogo do tipo revólver, exigindo que ela entregasse as joias e dinheiro. E, todo momento, perguntando onde estaria a arma da vítima, sendo que a mesma disse que seu esposo não possuía arma de fogo. Após alguns instantes, seu marido, o homem de 62 anos, que havia saído do local para levar embora um funcionário de seu estabelecimento comercial, chegou ao local e começou a chamar pela companheira, sendo que os bandidos disseram para ela informar que estaria no quarto da casa. Quando o empresário entrou na residência, foi abordado pelos autores, mas conseguiu correr, sendo que um dos assaltantes atirou em suas costas e, logo após, fugiram do local tomando rumo ignorado. Equipes policiais realizaram várias diligências a fim de encontrar algum suspeito, mas sem sucesso, sendo apenas informados que os indivíduos estavam em uma motocicleta e que havia deixado estacionada no clube CTC, Castilândia Tênis Clube, e foram até a residência a pé. E, logo após o crime, fugiram utilizando a moto. Agentes da Polícia Civil do Setor de Investigações Gerais também realizaram várias diligências investigativas, com o intuito de apontar a autoria e materialidade do crime. Peritos criminais e os peritos óbvios copistas, aqui na cidade de Paranaíba, também foram acionados. De Paranaíba, Jean Martins. Covardes! Covardes! O cara foi lá para assaltar, o que tinha que atirar nas costas do homem? Covardes! Agora, olha o perigo, né? A gente comenta sempre da criminalidade aqui em Teres Lagos, mas a criminalidade está espalhada por todas as regiões, por toda a Costa Leste. Que perigo, gente! Perigo mesmo! Deixa eu mudar de assunto, porque agora eu quero falar de MSCAP. O MSCAP Campo Grande Região é filantropia premiável e ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito, viu? Essa semana, preste bem atenção, apenas R$ 10, você tem a dupla chance e pode ganhar um Jeep Renegade mais R$ 20 mil no quarto sorteio. Ainda tem R$ 10 mil no primeiro e segundo e terceiro uma moto Honda CG 160 cilindradas. Você ainda concorre a 30 giros da sorte de R$ 1.000. No último domingo, o sortudo foi o Manuel Viana dos Santos de Campo Grande, no prêmio principal, uma Fiat Toro. E tivemos quatro premiações para a Capa 3 Lagos no giro da sorte com o valor de R$ 1.000. Acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio aqui às 9 horas na sua TVC HD. O MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 10, você concorre aí a dupla chance e concorre muito prêmio, viu gente? Nesse domingão, tem o Jeep Renegade, MSCAP Região. Até domingo e boa sorte! Gente, o segundo batalhão de polícia militar terá um novo comandante. Isso porque o Coronel Marcos do Nascimento foi transferido, né? Vai ser transferido para uma outra unidade aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E ontem à tarde, ele nos recebeu, fui até lá conversar com ele para fazer um balanço, né? De como foi aí esses seis meses comandando o segundo batalhão. Vamos conferir. Pois é, antes de falarmos para onde está sendo designado agora ou então o Coronel Marcos do Nascimento, a gente vai conversar com ele sobre um balanço nesse período de quase seis meses à frente do segundo batalhão. Coronel, qual que é o balanço aí que o senhor fez aí durante o seu comando aqui em Três Lagoas? Então, o nosso comando começou em 29 de junho e nós tivemos um primeiro momento de cursos e qualificações. Nós tivemos a tomada de cidade, o vulgo Novo Cangaço, onde tivemos aí o treinamento, depois a prática, tivemos qualificação de trânsito dos policiais militares e também junto ao município nessa parceria tão importante. Tivemos o curso de força tática para ainda melhorar as técnicas do nosso efetivo durante as abordagens e a qualidade do trabalho. E ainda tivemos um incremento na nossa agência local de inteligência, que é um braço, que junto com a nossa análise criminal, ela planeja as ações. E nós temos aqui a grande felicidade de termos reduzido o número de homicídios na cidade e também o de violência doméstica, que é um grande desafio. Por quê? Ele acontece dentro da residência, ele acontece no local que a polícia não se faz presente. Então, através dos órgãos que atuam junto da polícia militar e o atendimento pós-violência doméstica, a gente crê que com as mulheres tendo a coragem de fazer as representações e abraçar esses órgãos, nós tivemos esta redução. Diante deste panorama, a gente consegue citar alguns dados das ações da polícia militar do 2º Batalhão sob o seu comando? Então, na apreensão de drogas, nós apreendemos quase duas toneladas. Tivemos uma tonelada e quase 800 mil quilos de entorpecente. Nós tiramos de circulação 117 pessoas que haviam mandado de prisão. Importante o mandado de prisão que ele foi um mandado de prisão por abordagem. Ou seja, não foi aquele de pessoa já identificada que a polícia só foi lá para fazer a prisão. Não foi um trabalho conjunto que conseguiu identificar essas pessoas. Tivemos também a apreensão de 65 armas de fogo, que é muito importante, que evita o crime. Então, esses são os nossos destaques, além da, como eu já disse, a diminuição do homicídio e da violência doméstica. Bom, agora o senhor foi promovido a coronel e assume um novo comando. Para onde é que o senhor está indo? Então, nós estamos designados pelo grande comando para assumir o comando de policiamento da área 3, que envolve toda a região oeste do estado, a região do Pantanal e ali coordenando as subunidades e 14 municípios. Coronel Marcos, parabéns pela promoção e sucesso neste novo desafio. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a todos da cidade, a toda a população, a todos os órgãos que nos apoiam, inclusive a imprensa que sempre teve, mostrando o nosso trabalho a todos da sociedade. Muito obrigado. Tá certo. A passagem de comando do 2º Batalhão ainda não tem uma data definida, mas quem assume o comando aqui no 2º Batalhão é o Tenente-Coronel Mauro César Salles Ormay. Volto aos estúdios. A ocasião faz o ladrão, já diz o ditado popular. Noticiamos diariamente furtos cometidos na região central, nos bairros, mas o que tem de gente... Opa! O que tem de gente dando mole, pedindo para ser assaltado... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Deixa o Albert Silva contar para a gente e depois a gente comenta. Pois é, Israel, diante de todas essas ocorrências que vêm acontecendo de furto e roubo aqui em Trasvagoas, a população tem que tomar alguns cuidados, viu? Eu vou citar duas ocorrências que aconteceu ontem aqui em Trasvagoas, bem parecidas, mas elas têm características bem parecidas. Por quê? Uma mulher de 33 anos, ela disse que estacionou o carro na Avenida Filinto Miller para ir até uma padaria. E aí, Israel, ela deixou o celular dela no banco do passageiro, ou seja, o celular estava à mostra. E aí, o que acontece? Para quem está afim de fazer algo de ruim, para quem já é acostumado a furtar e roubar, é um prato cheio ver um celular aí no banco do passageiro. Na hora que ela retornou, o que aconteceu? Ela viu que a porta do carro estava forçada, danificada e tinham aí roubado o celular dela. Ela foi até a DEPAC, registrou aí o boletim de ocorrência. Se não tivesse deixado o celular no banco do passageiro, talvez os bandidos não teriam roubado o celular dela. Outro caso, Israel, que chamou também muita atenção, que tem características bem parecidas, é que uma mulher de 29 anos, ela deixou sua bicicleta com a bolsa na frente da residência. É isso mesmo, né? Ela deveria ter colocado a bicicleta dentro da residência, mas não. Ela deixou a bicicleta lá fora, juntamente com a bolsa. E na hora que ela voltou, o que aconteceu? Tinham roubado a bolsa dela com todos os documentos. Ela também foi até a Delegacia de Pronto Atendimento registrar aí a ocorrência de furto. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, viu? Não dá bobeira porque os bandidos não dormem em serviço. E se tiver a oportunidade, eles roubam e furtam mesmo, viu? Eu volto com vocês aí nos estúdios. Tem que ter cuidado, tem que estar atento. A mulher deixou lá o celular no carro, tem que guardar no porta-luvas, tem que deixar escondido, para não chamar a atenção do bandido. Agora, a outra senhora me deixa a bolsa pendurada na bicicleta. É rapidinho, ó. Passou. Ó. Passou. Gente, Três Lagoas só tem o título de cidade do interior do estado. Porque pacata já não é mais. Já não é mais. Essas ondas de crime, de furto, e aí a pessoa dá mole, dá de bobeira ali pedindo, né? Aí complica, viu, gente? Complica e complica mesmo. Bom, vamos mudar de assunto, vamos dividir tela, porque agora vamos saber os destaques do portal RCN67, com ela, Beatriz Benedetti. Ô, Bia, vamos falar de piranha. Temos data já da reabertura do balneário? Bom dia, Israel. Temos, sim. A prefeitura já divulgou. Esse é o primeiro destaque do nosso portal RCN67, que eu vou trazer para o nosso público hoje. Então, após os ataques das piranhas, que teve no balneário municipal aqui de Três Lagoas, ele será reaberto neste final de semana, sábado, dia 14. De acordo com o prefeito, Ângelo Guerreiro, os profissionais, os fiscais, têm realizado a vistoria diariamente e nas últimas 48 horas, nenhum animal foi capturado. Então, o que leva a crer que não vai ter mais riscos para a população, para os banhistas que vão até o balneário. Então, por isso, ele vai ser reaberto agora no dia 14. Na semana passada, a prefeitura interditou o balneário para fazer essa captura das piranhas e foi feita uma varredura no local e 23 piranhas foram capturadas, Israel. Então, ele vai ser reaberto agora, porque já está 48 horas sem capturar mais nenhuma piranha lá. Vai ser reaberto agora, sábado, dia 14, para todos os três laguenses. E se permanecer sem nenhum ataque, então, vai continuar com um funcionamento normal. Caso tenha outro ataque, a prefeitura vai entrar com novas medidas, Israel. Bem, então, foi feita a retirada desses peixes, das piranhas, para que as pessoas possam usufruir o rio Sucuriú, bem prontinho já do rio Paraná. Ô, Biá, temos mais destaques no nosso portal nesta quinta-feira. O nosso segundo destaque, Israel, é sobre oportunidades. Estão com vagas abertas aqui para Três Lagoas. A Eldorado, então, abriu um processo seletivo agora, nesta, né, amanhã, sexta-feira, dia 13. Haverá a seleção de candidatos para as funções de motorista tritrem e carreteiros. A seleção será realizada no Senai, aqui de Três Lagoas, na rua José Bastos, número 1313, no bairro Vila Nova, a partir das 8 horas da manhã. As oportunidades são para homens e mulheres, com perfil técnico que se enquadre nas posições. No dia 20 de janeiro, também haverá uma seleção de vagas no mesmo local. A Eldorado divulgou quais são os requisitos para você preencher essa vaga. Está na nossa matéria no portal de notícias RCN67. Então, se você ficou curioso, quer saber mais informações sobre essa vaga, é só acessar o nosso portal. E lembrando também que os interessados que não puderam comparecer na data da seleção, pode fazer a inscrição, pode se candidatar à vaga e enviar o seu currículo pelo site da empresa. Então, acessando o link que está na nossa matéria do nosso portal. Aqui tem também quais são as atividades da função e também os benefícios que são disponíveis para quem conseguir essa vaga. Israel, então a gente sempre está trazendo oportunidades aqui. E hoje, a Eldorado lançou essa vaga. Quem tiver interesse, é só acessar o nosso portal de notícias, que lá tem todas as informações, os requisitos, os benefícios. E, além do local que você deve ir para fazer esse enviar o seu currículo, você também pode fazer isso pela internet, sem sair da sua casa, só acessando o site da empresa. Então, bem rápido, fácil para quem quiser acessar e entrar no mercado de trabalho, Israel. Muito bem, dona Bia. E não é o TV Sem Emprego, né? É a Bia Benedetti trazendo os destaques do nosso portal RCN67. Aí, uma oportunidade para você que busca colocar no mercado de trabalho. Bia, obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do nosso portal. Amanhã, nos vemos, tá bom? Obrigada, Israel. Até amanhã, viu? Muito bem. Dando sequência aqui no nosso TVC agora, desta quinta-feira. Mari Verdam. Israel Espíndola. Na passagem de bloco, eu pedi para as pessoas comentarem no Facebook do JP News. Você está lembrada? Estou lembrada. Vamos chamar esse pessoal? Não pode ser agora? Tem que ser agora? Agora, agora, porque agora a gente vai ver quem está conosco lá na live do facebook.com.jpnews.ns. Então, vamos lá. Você falou agora, você queria que horas? Depois, no próximo bloco. Entendeu? Eu falo, eu falo. Mas tudo bem, não, mas está tudo certo, a gente fala. Ai, Mari, agora? Agora, agora, agora. Estamos aqui, então, no JP News. Olha, Vilma Catânia, está aqui, mandou bom dia. Bom dia. A Gregória também, Creonice Gregório. Bom dia, Israel, Mari, eu amo este programa. Dona Creonice, beijo para a senhora. Esse programa você ama? Este programa ela ama. Nossa. Que amor. Bom, Rodrigo José Ferreira, bom dia, vai de Brasilândia. Olha, um abraço. Alô, galera de Brasilândia, obrigado pela sintonia, acompanhando a gente aí. Viu como eu falei para você chamar o facebook? Aí, ó, agora o pessoal de Brasilândia está aqui. Ó, um beijo para a Brasilândia. Beijo para vocês, viu? Adriana Moreira Matias também, bom dia. Vicente Jussara também, mandando bom dia. A Thaís Bertoldo. Fefe. Fefe. Como é que é? Que eu posso ajudar a gente, não sei não. Depois manda para a gente aqui no WhatsApp, tá bom, Thaís? Edilene Marques, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Ótima quinta-feira para todos nós. Ótima quinta-feira, Edilene. Ótima quinta-feira para nós. Floresvaldo Quirino também está aqui com a gente. Bom dia, bom dia, menino, bom dia, gata. Olha, muito obrigado. Menino. 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 Alair Alves de Freitas. Alair do Lapa. Ô, Alair, tudo bem? Um abraço para você. Estou falando que estou ouvindo vozes. É, e dessa vez falou menino. Alair Alves, onde vocês vão cantar? Pois estão de preto. Você viu, Alair? Não, a gente nem combinou. Nem combinamos. Chegamos aqui hoje. Gostou? Ah, sim. Todos trabalhados no Black. Gostou ou não gostou? Gostou? Comenta aí se você gostou. Um beijo para vocês. Volta lá, tem mais participação, senhor diretor. Aí, obrigado. A Rose Moreira também mandou boa tarde. Rose, você já almoçou, né? Boa tarde, Rose. Boa tarde para você que já almoçou também, que está aqui com a gente. Muito bem. Então, um beijo para todo mundo que está na nossa live. Eu adorei. No próximo bloco, nós vamos até a Chácara Imperial. Sim. Porque é o TVC na rua. Na rua. A gente vai mostrar, recebemos. Na verdade, já é a segunda vez que ele participa aqui com a gente no quadro TVC na rua, certo? Mas, agora eu quero chamar a galera para a live do Facebook da Cultura TVC. Isso mesmo. Bora, galera. Comenta aí o bairro que você está nos acompanhando. Quero ver. Comenta aí o bairro que você está nos acompanhando. Está no serviço? Está em casa? Enfim, comenta aí de onde é que você está nos acompanhando. O pessoal de Brasilândia já comentou. Já comentou. Se tem gente de Castilho também, que eu sei, comenta lá na nossa live. Olha, eu quero só ver qual live vai ter mais comentários. É, boa. Depois a gente mostra aqui. Isso mesmo. Então, no próximo bloco, TVC na rua. Eu quero também saber o comentário da galera aí que está na live do Facebook, barra Cultura TVC. É agora. É agora. Agora. É agora. Ah, entendi. Volto já. TVC agora. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte leve, 500 litros por R$ 229,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Quero agradecer a você que compra o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. TVC na Rua hoje é lá na Chácara Imperial porque nós recebemos uma denúncia na Rua da Democracia. Quem nos enviou foi o Lúcio Flávio. Na verdade, né Lúcio, já é a segunda vez que você nos envia esse vídeo, tá? Mas agora temos novidade. Mas antes, pessoal, vamos acompanhar, né? A reclamação do Lúcio Flávio lá na Rua da Democracia. Roda o VT. Estão mandando esse vídeo pra você aqui da Rua da Democracia 2573, aqui na esquina, uma área que é da Prefeitura. E eles roçam a parte de cima, por onde vocês estão vendo aí. E na parte aqui, que é o terreno da Prefeitura, do lado das casas aqui, não é. Eles não roçam. Já acho que é a quarta vez que a gente manda essa reclamação e ninguém vem aqui roçar. E o trator tá bem ali. O operador do trator funcionário da Prefeitura falou que aquela área de lá é ambiental. E essa área de cá é da Prefeitura. E aí fica enchendo de escorpião, cobra aqui em casa, o povo joga lixa ali. E o trator não passa nessa beirada aqui das casinhas da Imperial, sendo que é a área da Prefeitura. Nem como ver se resolve isso pra gente, fazendo um favor. Aqui é o morador da Chate Imperial. Eu chamo o Lúcio. Boa, Lúcio. Tá aqui então, ó. Ele tá reclamando deste terreno aqui, que é do lado da casa dele. Mato, escorpião, insetos. E aí o pessoal limpa a parte de cima. Olha aí, ó. O trator aí, ó. O roçando. Tem um aqui, tem um outro ali do lado. E aí, fica este terreno. Terceiro. Agora, Lúcio, nós entramos em contato com a Prefeitura, né? E a informação que nós tivemos é a seguinte. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Transo, a SEINTRA, vai verificar sobre essa demanda. E se o mesmo for a área do município, estará no cronograma de limpeza. Confirmar se realmente esse terreno é de propriedade da Prefeitura, tá certo? E aí vai entrar no cronograma de limpeza das equipes. Caso seja particular, o proprietário, se não for, já foi notificado, né? Será notificado para realizar a limpeza dentro do prazo previsto em lei. De todo modo, a pasta orienta, inclusive serve para todo mundo, tá? Atenção, pessoal. Orienta. Se você tem um terreno baldio, que aí está te incomodando, que entre em contato com a ouvidoria geral, que é pelo telefone 6799213-6400. Manda mensagem, liga lá 99213-6400. Ou pelo site 3lagoas.ms.gov.br barra ouvidoria. Então pode mandar também pelo site. Tem o canal para você cadastrar lá, para preencher, para fazer denúncias, igual essa aqui, que o Lúcio Flávio, lá da Chacra Imperial, nos mandou. Lúcio, espero ter ajudado aí nessa sua... Nessa enfrentamento aí desse terreno aí, que é a quarta vez que ele está reclamando. E espero que dessa vez sim vá ter a solução para o seu problema. Tá bom? Quem ama cuida, já sabe, né? Por isso a farmácia Sete Farmas cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não consegue sair de casa? Fica tranquilo. Entre em contato com a Sete Farmas no telefone 673524-0730. Ou pelo WhatsApp, faça o seu pedido. A Sete Farmas entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Peça já o seu cartão da Sete Farmas e tenha facilidade de pagar até em 45 dias. A loja 1, Manuel Faria Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp, 991855418. A loja 2, Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, 1372, 6799108. 8887836. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Gente, já já começa o ano letivo e os pais estão preocupados com a lista de materiais escolares. É preciso pesquisar, viu? O Procon de Três Lagoas realizou um levantamento de preço e alguns produtos estão com a variação de até 390% no preço. Quem tem as informações é a Beatriz Benedetti. Mais um ano letivo está chegando e os pais já estão se preparando para fazer as compras da lista de materiais escolares para 2023. São cadernos, mochilas, estojo, lápis de cor, lapiseira e tantos outros produtos que entram nessa relação. Mas os pais estão sempre se preocupando em onde podem adquirir um bom produto por um preço justo. Érica Tomé é dentista e veio até a papelaria para garantir os materiais de seus filhos. Ela destaca que o aumento dos valores do produto é expressivo quando comparado ao ano anterior. Eu achei um pouquinho, um pouquinho não, bem mais caro. Isso em todas, em relação ao ano passado, para mim foi quase o dobro. Os novos produtos ajudam no ânimo para voltar às aulas. Comprar os materiais é sempre uma diversão para as crianças, que querem os mais bonitos. E é assim com os filhos da Érica. Eles querem os mais bonitos, que chamam mais atenção, né? Canetinha, caderno, essas coisas. Tradicionalmente, os itens mais caros são os itens temáticos. As crianças querem um material escolar com seus personagens e filmes preferidos. Como, por exemplo, essa mochila do Capitão América, que chama a atenção da criançada. Esses são os produtos que despertam o interesse dos estudantes. E os nomes famosos são os que pesam mais no bolso do consumidor. É o que explica o empresário Sandro Camargo. Então, depende dos licenciados, né? Nós trabalhamos com o Walt Disney, é Turma da Mônica, é Hot Wheels. Então, cada capa é um preço diferente. Então, varia de caderno. Vamos falar de cadernos, por exemplo. De caderno de R$ 9 até R$ 60, R$ 70. Uma pesquisa do Procon, realizada em Três Lagoas, apresenta a variação de preços de 201 itens utilizados pelos alunos. O levantamento foi feito em sete papelarias da cidade. A diferença de preço pode chegar a 394%. Como é o caso do lápis de cor com 24 unidades. Ele registrou uma variação de R$ 45,40 entre a marca mais cara e a mais barata. Em busca de caderno de capa dura de 96 a 100 folhas, os pais podem desembolsar de R$ 5,90 a R$ 12,00 entre uma papelaria e outra. O papel sulfite A4, também essencial nas listas de materiais, podem ser encontrados entre R$ 35,00 e R$ 29,90, com base na marca e no estabelecimento. Por conta da variação de preço, é essencial que os pais façam a pesquisa antes de garantir os itens da lista de materiais escolares das crianças. Zé, tá aí então o valor do material escolar. Tá faltando alguém aqui nesse estúdio, não tá não, gente? A gente tá chegando, meu diretor, ó. Aqui, ó. Chegou. Chegou aqui, ó, pra falar da nossa promoção. Partiu? Partiu. Bora? Vem na garupa. Não dá. Não posso. Muito bem. Mas olha, gente, Israel chegou aqui com essa bike elétrica pra falar pra vocês que vocês podem concorrer da nossa promoção. Só anda a pé quem quer, né? Isso mesmo, Israel. Muito bem. Vamos pra cá, então. Promoção do grupo RCN de comunicação. E para participar é muito fácil. Muito fácil. Olha só, basta você comprar nas empresas parceiras. Inclusive, tem um QR Code. Ó, ó, ó. Ó, tô na frente, né? Aí, ó, aí, aí. Tem um QR Code. Aí, ó. Tá bom, tô errado, já de novo. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, tá um QR Code. Vem aí. Você espelha, então, aí na tela do seu celular, na câmera. E aí vai tá a relação de todas as empresas parceiras. Ficou bom agora, né? Ficou mais fácil, né? Olha aí, aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. E você já vai saber aí as lojas participantes. Isso mesmo. Comprou, preencheu o cupom virtual através do QR Code, já está participando. Comprou, preencheu, ganhou. Ganhou o quê, Mari? 500 reais amanhã, na sexta-feira, tem um sorteio de 500 reais. Pois é. E também você pode ganhar essa bicicleta elétrica. Essa aqui, ó. Na três, diretor. Uma, um sorteio a cada mês. Um sorteio a cada mês, você pode ganhar toda sexta-feira do mês, você pode levar essa bike para casa. É bom ou não é? Chegar na sua casa, Mari Verdun, vamos? Já chegue em casa e buzina. Vamos. Vamos para o TVC agora. Gente, essa promoção é uma parceria da TVC, do Grupo RCN, juntamente... Ó, tem até um alarme. É completo. Juntamente com a GAM Barato, lá você encontra essa bike, encontra outros acessórios também para a sua bicicleta, então dá uma passadinha por lá. Viu? Como que você está sabendo? Pois é. Você de casa aqui, você também está sabendo essa promoção? Na dois. Então, está aqui, ó, o QR Code, aqui, aqui, aqui. Aqui. Adorei esse negócio aqui, ó. Aqui. Aponte a câmera do seu celular aí e você descobre as lojas que estão participando dessa mega promoção. E olha, para você ganhar, para todo mundo ganhar, para todo mundo da sua casa concorrer, a gente sempre dá uma dica. Compre em várias lojas, entendeu? Eu sonhei. Compre em várias lojas. Eu sonhei. Lá vem, outro sonho, gente. Eu sonhei que eu ganhava uma promoção, que inclusive não é essa, que inclusive a gente divulga. E as pessoas aí de casa ficavam falando que era marmelada. Mas você sabe que toda semana eu estou lá. Você compra, né? Estou lá. Ele está falando de MSCAP, gente. É. Mas eu também. Ó, no seu sonho eu acho que eu era uma das pessoas. Aí. Ah, tá. No seu sonho eu acho que eu era uma das pessoas que falava, é marmelada. Brincadeirinha, amigo. Hoje o programa está esotérico? Tá? Não, a gente está comportadinho. A gente veio, né? Vamos de participação? Vamos, vamos de participação. Porque eu chamei, não chamei? Vamos de participação lá na nossa live da Cultura ITVC. Muito obrigada, meu diretor. Olha ele aí. Olha ele aí com a gente, Marcelo Batista. Bom dia, turma animada. Feliz quinta, Marcelo Batista. Marcelo, beijo para você. Obrigada aqui por estar com a gente na live, na TV. Ribamar. Sempre, né? O Ribamar também direto de Macapá com a gente. Bom dia, amigos Israel e Mari, no bairro Novo Horizonte, em Macapá. Ligado nas notícias do TVC agora todos os dias. Todos os dias o Ribamar está aqui mesmo. Obrigada, Ribamar. E olha, também tem o Alexandre Garcia e sempre está aqui. Lá da Pai. Comentando com a gente, participando. Um beijo para você. Inclusive, hoje à noite, nós teremos aí a cobertura da troca da diretoria da Pai. Amanhã, a reportagem vai estar aqui completa, tanto no RCN quanto também no TVC agora. Isso mesmo, Israel. Adivinha quem vai? Você. Não, você. Eu? Eu vou. Você já está produzida para ir. Verdade? Já estou pronta? Então vamos. Acho que ia cair a bike, né? Eu também. Ela mexeu? Não, não sei. Põe a música que eu te pedi. Vozes. Barulhos. Hoje. Mexeu. Ó. Sonhos. Essa música para você é do que mesmo? Sonhos. Essa trilha é do que? O ET. O ET. Fala para ele que parece de Faroeste. Não é? Do que é então? Parece Faroeste quando você chega com as duas armas assim, ó. Arque do Chico. Arque do Chico. Eu estava todo emburradinho ontem, né? Pois é. Quer ter o pé? Não sei o que. Agora está aí, ó. Para de irritar ele. Ó. Eu ainda não quero. Sonhos. Ainda tem mais participações? Não. O Alexandre terminou. Alexandre só. Tem mais? Ah, tem. Tem. Olha aqui, ó. Vinícius, um abraço para você. Vinícius, lá da Vila Piloto, um audiência total aqui. Abraço. Tamo juntos. Quintou. Quintou, Vinícius. Olha, quem está aqui também é o Lima. Lima e S, isso mesmo. Um abraço a todos. Grande audiência, hein? Mari, está um show. Hoje, boa tarde, Rob Lima. Parabéns, Mari. Está um arraso hoje. Muito obrigada, Rob. Muito obrigada. Tira essa música. Põe a música. Tira a música. Obrigada. Muito obrigada. Olha aí, ó. O Jurandir dos Santos também, Israel, comentando aqui com a gente. Bom dia, meus amigos Israel e Mari Verdam. Vocês são muito top. Parabéns por suas amizades. Obrigada, Jura. Nós somos muito top. Nós somos. Imagina, muito obrigada. Obrigada por estar aí participando com a gente. Elaine e Cristina. Bom, para de ficar atormentando o Ricardinho. Deixa o menino. Deixa ele quieto. Oh, Deus. Elaine e Cristina. Bom dia, Mari Israel. Ligadinha em vocês. Elaine, beijo para você, viu? Uma ótima quinta-feira. Tem mais, meu diretor? Tem, tem mais. Não tem mais? Não tem mais. Eu não posso ir para frente. É isso, depois a gente... Ah, você não pode. Você está de castigo aí. E aí, vou passear. Você vai ficar aí. Tô mentindo. Ai, ai. Já voltei. Ai, ai. Eu vou te dizer, viu? É vozes. Israel, eu não tinha do trabalho. Sinais. Fala para o pessoal de casa, se eu faço o sentido do trabalho. Você acorda quatro e meia da manhã, das cinco horas você está aqui para trabalhar. Olha aí, sonhos. Não é fácil. O Ricardo, nossa, o Ricardo, né? Eu falei para você, ontem ele estava que estava. Para de ficar contando. Deixa o menino. Não, deixa o menino. Você, de casa, também tem sonhos? Nossa! Tem? Comenta. Sonha muito. Não, sonhos que a gente está falando de noite, gente. Dormiu, sonhou. Eu sonhei que eu morava com o Bob Esponja. O Ricardo falou aqui, gente. Sonhou que morava com o Bob Esponja. Vocês têm esses tipos de sonho aí? Sonhos? Comenta com a gente. Comenta, participa aí. Pode comentar no Facebook do JP News, Facebook da Cultura TVC e também no nosso WhatsApp. 992344539. Você não pediu a selfie para elas? Claro que eu pedi a selfie. O pessoal está lá, interagindo, está mandando recadinho, né? Pelo amor de Deus, né? Estou aguardando a dona Gelinda. A Elaine mandou, ó, só mensagem aqui. Mas eu quero uma fotinha. O que mais? O Marcelo... O Marcelo hoje não chegou a foto sua, viu? É. Não chegou a foto sua. E você também que está assistindo e nunca mandou uma mensagem. Hoje é quinta. Essa é a oportunidade. Dia de TBT. TBT. Você já postou o seu? Perdeu a graça, né? Não, às vezes eu posto um ainda. Eu acho que perdeu. Não perdeu, não. Não? Não. Não vejo mais ninguém marcando. Antigamente, todo dia era TBT, 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 TBT. Às vezes não tem um TBT das pessoas hoje, né? De quinta-feira, hoje, dessa data do mês. No próximo bloco, Dona Mari Verdã, tem. Tem. Ou se tem. Tira ou deixa as crianças na sala? Tira as crianças na sala. Não, deixa as crianças na sala. Deixa. Vem aí, pulseira de prata. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A Força Tática recuperou uma motocicleta furtada. O Albert Silva contou para a gente, falou, ó, uma moto foi furtada. A Força Tática foi lá e recuperou essa motocicleta. Agora o Albert Silva volta de novo para falar como foi essa ocorrência. Pois é, Israel, vamos falar agora do trabalho da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, que tem dado uma resposta imediata à população, viu? No começo da semana, a gente até falou aqui nos nossos telejornais, né, do furto de duas motocicletas, viu? A Força Tática recebeu a informação, Israel, que uma moto Dafra Speed 150 estaria localizada em uma residência. Aí o que aconteceu? Os policiais foram até essa residência, né, com apoio da Getan, para realizar aí um cerco, né, e frustrar aí qualquer fuga, porque foi uma denúncia, viu? Chegou no local, o autor foi avistado, né, ele estava saindo da residência, logo os policiais já deram voz de prisão para ele, ele foi abordado e aí o pessoal perguntou aí a ele, né, tem mais alguma coisa dentro aí da sua casa? O autor disse que não, viu? Mas os policiais foram contundentes, entraram dentro da residência e localizaram aí mais uma moto que era produto de furto. Esse homem foi encaminhado, né, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e ficou aí à disposição da Justiça. Tá aí, Israel, a polícia dando uma resposta rápida, imediata, né, contra essa onda de furtos e roubos que infelizmente vem acontecendo aqui na nossa cidade, mas a polícia, ó, tá atenta. Inclusive, ó, o pessoal da polícia tá até ali, ó, fazendo ali o seu trabalho, porque polícia na rua é segurança para o Três Lagoense. Tá certo, óbvio, se vê isso mesmo, polícia na rua traz aí a segurança para os Três Lagoenses, né, agora o cara furtou e se escondeu e falou que não tava. Mentira! A força tática viu, tá lá a motocicleta, foi recuperada, ainda bem. Daqui a pouco a gente vai falar também de um furto de uma bicicleta que aconteceu no estacionamento de um supermercado aqui em Três Lagoas e o SIG, juntamente com a terceira delegacia, conseguiram também recuperar a bicicleta. Porque agora eu quero falar pra você do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição, claro, para atender aí, oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Conforme o prometido, a Polícia Civil, envolvendo a terceira delegacia e também o SIG, conseguiram recuperar a bicicleta furtada em um estacionamento. Vamos conferir na reportagem. Toda a ação do bandido foi registrada pelo circuito de câmeras instaladas no estacionamento deste supermercado. Pelas imagens, é possível ver o homem andando tranquilamente. Em seguida, ele sai com uma bicicleta. O que parece ser rotina no estacionamento do supermercado é, na verdade, um furto, em plena luz do dia. O furto aconteceu na última segunda-feira, no estacionamento deste supermercado, localizado aqui na Avenida Clodoaldo Garcia. Como o fluxo é muito grande, os funcionários do guarda-volume nem notaram a ação do ladrão. O autor, um homem de 52 anos, foi preso em posse da bicicleta. A vítima registrou o caso na Polícia Civil e os policiais da terceira delegacia, com apoio do setor de investigações gerais, o SIG, conseguiram prender o homem na tarde de terça-feira. O autor do furto foi encaminhado para a terceira delegacia de Polícia Civil, onde foi indiciado por furto. A Polícia Civil ressalta que a população pode fazer denúncia de forma anônima pelo telefone WhatsApp 6735243224. Vou pedir para o pessoal da nossa direção deixar a imagem aqui, aquela hora que ele está, o homem de 52 anos, andando no estacionamento. Chamar a sua atenção, porque quem que vai sair escrito na testa, ladrão, né? Quem que sabe falar? Ali é ladrão. Não sabe. Olha aí, ó. Esse aí, ó. Andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Só que esse caba safado saiu de casa para cometer um crime. Consegue igual deixar só o vídeo? Ele entra no estacionamento, no supermercado, aí ele sai. Olha lá, ele sai. Olha lá. Você viu? Olha isso aqui. Olha aqui. Agora tá aqui. Ó. Segura. Segurou, pausou. Aqui é a grade já para a avenida. Pronto, saiu. Aqui é o guarda-volume. Isso aqui, olha o tanto de motocicleta. É claro, motocicleta e bicicleta. Funcionário, prestador de serviço, cliente. Como é que você vai... Ele sai tranquilamente. Mas, Rael, foi fácil assim? Foi fácil. Lembra do que nós falamos há pouco? Sobre dar mole ao ladrão? A bicicleta estava sem cadeado. Não estava acorrentada. Aí, fica muito fácil. Aí, fica praticamente, senhor ladrão, pode levar a minha bicicleta. Entrou no supermercado e saiu pedalando tranquilamente. Gente, povo de Três Lagoas, abre do olho. Seja mais atento. Não facilite a vida para esses criminosos. Desse mercado, senhor Ricardinho? Nossa! Quando você era criancinha, o Ricardinho está dizendo que já teve uma bicicleta furtada aqui deste supermercado. Então, fica o alerta. Seja qualquer for o seu bem. O celular da mulher que foi furtado dentro do carro. A bolsa que ela deixou, a outra deixou pendurada na bicicleta na frente da casa dela. A bicicleta é um patrimônio seu. É um bem seu. O seu dinheiro. Para você facilitar, para você se entregar de bandeja, porque o criminoso leve, não dá, né, gente? Não dá. Tem que ficar atento. Tem que ficar de olho aberto. Tem que estar esperto. Como eu disse, Três Lagoas só tem o título de cidade do interior, porque pacata já não é, ó... Horas. Horas. E os criminosos estão atuando. E a polícia está correndo atrás do bandido. E o bandido está roubando. E a polícia vai atrás do bandido. Se você puder ajudar e não colaborar, já fica aí em grande serviço para as nossas forças de segurança aqui de Três Lagoas. Bem. Bem que tem. Bem. Bem. Olha, ó. Por que essa música? Sonhos. Por quê? Sonhos. Mistérios. Você. Você. Aí. Ele não quer. Ele não quer. Ó, é isso que eu falo. As pessoas acham, nossa, Israel, é legal, né? Fazer o programa de uma hora e quarenta e cinco minutos. E sabia que queriam entrar para duas horas? Sim. E eu estou pronta, com a roupa de ir. Duas horas. Mas eu quero saber de você. Estou com a roupa de ir. Ô, você. Ele não quer. Onde você está? É você. Onde você... Ah, achou! Acordou, né, meu filho? Onde você está? Mistérios. Sonhos. Vozes. O que está acontecendo? Com Três Lagoas. Sonhos. Sonhos. E aí? O que que é isso, Mar? Sonhou que ficou rico. Rico? Caiu da cama. Quem? Você. Não, Mari. Eu sonhei que eu ganhei o prêmio. E que eu estava sendo entrevistado. E o público de casa comentava que era marmelada. E aí você caiu da cama. Agora, toda semana eu falo que eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. Uma hora vai chegar que eu ganho. E você sonhou que você tinha morrido. E morreu. Não morri. E morreu? Não morri. Pois é, sonhei que eu tinha morrido. É tão estranho, né? Bom, eu não sei. Minha mãe... É, minha mãe sempre fala que é muita saúde. Vai viver muito ainda. Você vai ter que me aguentar muito ainda, Israel. Não, tudo bem. Aguentar, tudo bem. Mas quer dizer, então, que eu não vou ganhar? É, pode ser sempre ao contrário. Eu acho que você não vai ganhar. Parece criança quando a mãe briga. Ai, ai. Olha... TVC agora já foi mais sério. Não. A gente continua sério. Ultimamente... Nós continuamos sério. Ultimamente... O pessoal de casa gosta dessa interação, sabe? Gosta. Gosta. Sim. Ô, Neto. Gosta dessa bagunça. Um abraço pra você, viu, Neto? Do nada, um abraço. Porque acabou de mandar mensagem aqui, ó. Chegou... Ah, entendi. Neto, um abraço pra você, então. Lá da... Aqua. Entendi. Escola de natação. Vamos de... Posso falar, depois eu sou... Neto, você entende. Um abraço, Neto. Vamos de participação? Boto. Chegou essa fotinha. Eu sabia. Mandou assim, ó. Oi, meu nome é Yuri, aqui do Guanabara. Depois, meu diretor, por último, coloca os áudios dele, que eu mandei pra gente ouvir. Que ele tá acompanhando a gente todos os dias. Ele é a mamãe. Eu quero mandar um abraço especial. Sabe pra quem? Pra quem? Pro Yuri, lá do Guanabara. Ei, Yuri. Yuri, um beijo pra você. Pra sua mãe também, que tá assistindo a gente. E já, já, eu vou colocar os áudios que você me mandou aqui, viu? Ah, um abraço pra todo mundo do Jardim Guanabara, que também está nos acompanhando. Sim. E, ó, faça igual o Yuri, o Yuri, ó. Yuri, manda aqui pra gente. Yuri? Yuri, eu ia falar. Do Nintendo? Do Playstation. Ah, o Playstation? Nintendo. É um pouco antes, né, o Nintendo? Hoje teremos paz neste programa, hein? Estou muito feliz e quero parabenizar vocês aí de casa. Gente, dá tempo ainda. Não dá. De vocês mandarem uma foto do almoço. Não dá. Dá sim. Não dá. Dá tempo sim, dá tempo sim. Mas enquanto não chega a foto do almoço do pessoal de casa... Você tá jogando pra quê? Time. Só pra gente tentar montar uma estratégia. Assim, um a um. Entendeu? Vamos dar um abraço aqui pra Karina. Karina, com vocês todos os dias. Você tá linda, Mari. Karina, muito obrigada. Um beijo pra você, viu? Karina, um beijo. Ó, ela é da Vila Carioca. Tem outra fotinha da Karina aí também. Tem outra? Vocês são Karina? Tem, ó. Olha ela. Ela é cheia. Adorei. Olha ela aí. Tá vendo, gente, por que que eu falo pra vocês mandarem com o celular deitado? Porque, olha, fica no nosso play-out completo. Todo de vocês. Eu já deixei meu celular deitado ali, ó. Tá deitado. Será que vai mandar uma foto pra nós? Você vai mandar uma foto pra nós? Mandar uma foto pra nós? Ó, diretor. Tem mais uma fotinha. Tem mais uma? Desculpa, Mari. Não, imagina. Tem mais uma fotinha, Israel. Você não avisa. Avisa. Quem é? Ó. Próxima, meu diretor. Olha a cara de sapeca. Doze. Será que faz arte? Não, imagina. Imagina. Manda beijos pra mim e o meu primo, Misael e Nicolas. Misael. Misael e o Nicolas. Obrigado por vocês estarem. Tira esses meninos da sala. Põe esses meninos aí. Deixa os meninos na sala. Garotada, obrigado. Como que a criançada assiste o TVC agora? Assiste, né? E eles querem o pulseira de prata. Sim. Aí depois, as mamães do sindicato que não gostam dos comentários pervertidos, vai entrar em ação contra mim. Mas é culpa da criançada. A criançada gosta. Mas é bom, dependendo assim da informação, é bom mesmo ficar atento, porque a mãe, o pai auxilia e fala o que pode e o que não pode, né Israel? Não pode ir para o mundo das drogas. Não. Não pode. Não. Não pode roubar o brinquedo do amiguinho. Não pode. Não pode roubar a bala. Não, pode roubar nada. Quem rouba uma bala, né? Rouba mais coisas. Não pode. Mas se pegar uma assim, não? Não. Não. Por isso que minhas balas estão sumindo. Ah, entendi. Entendi, gente. A gente traz bala, coloca na gaveta. Emprestado, vou te devolver. Eu só aceito se for a troca em bombom. Aí, Maria, você eu vou te contar, viu, dona Maria? Ô, diretor, vamos chamar o pessoal do Facebook então, daqui a pouco? Áudio, daqui a pouquinho. Ah, temos áudio. Tem um áudio do Yuri? Do Yuri. Então, solta o áudio. Os áudios. Vamos colocar o áudio. De nada. Todos os dias nós assistimos. Eu e minha mãe. Viu? Viu? Eu falei pra ele, muito obrigada por participar aqui com a gente dele. De nada. Todos os dias nós assistimos. Muito obrigado por vocês acompanhar todos os dias. Você e a sua mamãe. Qual o nome da mamãe dele? Deixa eu ver, não. Fala aí o nome da mamãe. Qual o nome da mamãe, Yuri? Manda aqui pra gente. Manda o nome da mamãe pra gente falar aqui um beijão. Então, pra ela é especial lá do Guanabara. Isso. Olha, e aproveita. Eu não sei se você estuda de manhã ou à tarde. Tá de férias. Então, você tá de férias? Tá de férias. Aproveita. Se estuda de manhã, dorme até mais tarde. Descansa. E por falar em férias, dia 23, volta aí com tudo as aulas de natação, viu, Dona Marga? Olha! Você? Você. Eu também? Todo mundo. Todo mundo faz a aula de natação. Bom, estamos chegando aí mais um fim? Mais um fim? Mais um fim de um programa. Olha, voou, hein? Pois é. Voou. Mas antes, dá tempo de a gente falar as participações da nossa live? Dá, lógico. Lembra que eu falei aqui? Vamos, tá. É, um no outro bloco. É, pode ser no outro? Então pode ser. A gente volta já já. Depois, a gente volta. Ano novo? Casa com a Tadimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Quero agradecer a você que compra o MS Cap e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais 20 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Muito bem, o último bloco do TVC Agora, chegando a mais um TVC Agora. Mais um, quinto. Amanhã, sextou. O que é mais legal? É a quinta ou a sexta? Na minha opinião, quinta-feira. Eu também acho, Israel. A quinta é porque a gente está na expectativa que amanhã é sexta e tudo mais. Daqui a pouco já começa. Já começa o quê? Não entendi. Começa alguns movimentos. Entendi. Gente, olha, lembra que eu tinha falado que eu queria ver qual live tinha mais comentários? Cultura e TVC ou JP News? Quero ver. Por favor, meu diretor, coloca aqui. Olha, o diretor falou que JP News bombou e tivemos aí um total de 16 comentários. Olha, Cláudia, estão lindos. Roseli Bernard, Israel, quero meus 500 reais. Bom dia, menina Mari. Amo vocês. São minhas duplas de milhões. Obrigada, Roseli. Ó, pra ganhar os 500 reais, bora participar. Dá tempo, hein? Amanhã tem o sorteio de 500 reais na promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Já tô ansiosa. As três primeiras sextas-feiras do mês, nós sorteamos os 500 reais. Porque na última, a gente sorteia aí a bicicleta elétrica. Tá bom, Roseli Bernardes? Roseli, participa. Compra nas empresas participantes, viu? E quem ganha vem aqui com a gente. Exato. Tivemos, então, 16 comentários. A voz até falhou aqui. Pode aumentar. Pode aumentar muito. Pode aumentar. Comenta aí, gente. Compartilha. Marca o amigo. Compartilha aí. E deixa chegar a mensagem falando de sonhos. Israel, ó, sonhei que você ia pra Miami de férias. Miami? Férias? Férias? Não tô sabendo nada disso. Férias é de comer ou é de passar no pescocinho que vai ficar cheiroso? Não sabe o que é férias. Não acredito. Vamos pro Cultura e TVC, então, meu diretor? Cultura e TVC. 14, ó. Olha aí, 14. Quase, hein, gente? Quase. Quase. Zuleide mandou aqui. Boa tarde, Zuleide Araújo, do Interlagos. Oi, Zuleide, tudo bem com você? Boa tarde. Beijo pra tua família, minha querida. Beijo e beijo pro pessoal também do bairro Interlagos, Israel. É. Só que chega aqui mensagens... Convites? Nenhum. Não? Aniversários? Hoje ninguém fez aniversário? Ninguém fez aniversário hoje? Só porque nós viemos... Põe aqui na 3 aqui. Deixa eu voltar aqui. É, volta aí. Vim pra cá. Só que nós somos elegantes. Ricos? Não. Não. Põe pra 3? Também não. Não. Nem rico, nem 3, nem nada. Nem nada. É, Dona Mari Verdam. TVC agora já foi bem melhor, viu? Não fala isso. Não fala isso. Você aí de casa, gosta ou não gosta? Gosta dessa bagunça. Porque, olha, bagunça aqui. É, pode mais. Bagunça, o Israel, olha, faz a gente fazer bagunça. O que a gente faz fazer bagunça? Bagunceiro. É ou não é, gente? Ó, tô recebendo mensagens aqui. Você quer falar alguma coisa? Tá vibrando aqui, vamos ver. Obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Obrigado por você que tá nos ouvindo pela cultura. Tem alguém ligando, gente. Não, ligar não. Não dá. Ligar não. Ligar não conseguimos atender. Obrigado por você que tá nos acompanhando pela cultura FM. nos quatro cantos de Três Lagos, em Castilho, lá em Brasilândia, em Selvíria. Pois é. Muito obrigado. Tem mensagem? Tem. A Zilda Santos Batista mandou aqui pra gente. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Zilda. Tudo de bom pra você, viu? Meu Deus, já é boa tarde. O Misael e o Nicolas, que eu tinha falado, veio errado. É Micael, viu? Ah, é Micael. Já corrigiu aqui. Então, beijo pro Micael. Já tá corrigido. Vamos ver aqui, ó. Tem mais foto. Não, gente. Meu diretor, dá tempo de mais uma fotinha? Não dá. Não, não. Por favor, meu diretor, mandei aí pra vocês. E morreu. Por favor. Gente, uma foto de milhões. É, eu tô em 10, não tá de comida. Uma foto de milhões. É pra de comida. Certe. Olha isso, gente. Quando enche a tela. Gente. Não, agora até eu passei mal. 10 segundos, nosso diretor falou. Quem que mandou aqui, ó. Hoje acabou tian recheada. Abraço do Irineu do Guanabara. Tô ligadinho em vocês. Irineu, muito obrigada. Gente, que delícia. Bye, bye. Nossa, que delícia. Beijo. Tchau. Tchau, até amanhã, sextou. Você assistiu TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.